Em 1974, o Senado argentino aprovou a lei anti-subversiva, que proibia a ação de guerrilhas, ocupação de fábricas e greves em todo o território nacional. Ante o crescente poder militar do AAA e seus atos repressivos, as organizações sociais armadas procuraram se unir, a fim de se fortalecer. A 6 de setembro de 1974, os montoneiros anunciaram que passariam a clandestinidade, somando-se assim a luta de outras organizações armadas de esquerda não-peronistas. Segundo os líderes da organização, o governo negligenciara o conteúdo popular e revolucionário do peronismo. Uma em cinto, outra em la botamanga do pantalão, para que se caíamos, o gosto de morir, nos lo diéramos por nossa própria voluntária e não le diéramos ao inimigo a possibilidade, nem sequer, de que nos venciera provocándonos a morte. De última, terminamos pisando o palito e facendo o jogo ao inimigo, ao clandestinizar as estruturas políticas e sociais. De hecho, se restringiu a nossa capacidade de mobilização e isso foi notório. Há testimonios directos de adentro dos serviços que te dicen que Firminis era um agente doble. Há outros que dizem que o governo de Marlon, na verdade, também era um agente doble. Con o do secuestro de Born, o presentam na conferência de prensa, na casa que era uma casa operativa da SIDE. Como Montoneros tinha uma casa operativa da SIDE? De onde a sacaron? Isto quer dizer que o Estado, ou algum sector do Estado, estava ao tanto do que estava acontecendo. Ou seja, o promovia em silêncio, porque tampouco havia nada para que não passara. Embora López Rega negociasse com os sindicalistas militares e com o poderio econômico, sua liderança começava a ser questionada. Em 1º de dezembro de 1974, na capital da província de Tucumã, Humberto Viola, oficial da inteligência do exército, foi assassinado com toda a família. No dia seguinte, Isabela assinou o decreto 261, que autorizava o exército a invadir a província de Tucumã, onde se encontrava um dos focos mais importantes do exército revolucionário do povo. Entre 6 e 7 da manhã de 9 de fevereiro de 1975, mais de 1.500 soldados foram mobilizados para o Monte Tucumano, dando início ao chamado Operativo Independência. Muitas vezes a prensa fala como que os militares existiram para combatir a guerrilla, mas, na verdade, é a guerrilla a que surgiu contra as arbitrariedades das ditaduras militares. O primeiro acto político que realiza o PRT, que é o partido que depois funde o RP, foi ir a as eleições na província de Tucumã, em março do 65, nas eleições legislativas durante o governo de Ipia. E depois de todos os intentos realmente pacíficos, a que a ditadura respondeu com a tortura generalizada, a prisão arbitrária e estes crimes, recién desde o julho do 70, nós chegamos a condição de que tinha que resistir com as armas, e aí foi que se fundou o exército revolucionário do povo. Personalmente vivi o drama de aqueles anos, e lembro que mais de uma noite tive que levantarme com a minha pistola ou com a minha fal em pijama, porque estava sendo atacado do barrio militar. Não o vou esquecer. Acá há algo que se oculta. As duas organizações importantes, que foram o ERP e o Montoneros, tinham aproximadamente 5.000 combatientes activos. Mas atrás deles, e aí na mesma razão, se chegam aos 28.000 que conformam toda a organização, porque o apoio logístico era muito importante. A guerrilla nunca foi humedosa, ou seja, aqui não havia 50.000 tipos armados. Havia ganado se havia 50.000 tipos armados. Acá no ERP eram 3.000, 4.000 pessoas, e os montoneros 12.000, 15.000, como muito. A montoneros, em geral, era o fenômeno inverso. Les sobrava gente e les faltava armas. O problema não eram as armas. O problema é quem empunha as armas. Éramos 5.387 militantes. Que isso, cada militante, tinha que ter, por menos, cinco activistas, digamos, com os quais tiveram relação, quem, a sua vez, tinha que ter outros cinco. O que implicava uma periferia organizada de mais de 100.000 pessoas. Nunca estuvieron em capacidade de ser uma amenaza real à força armada da República Argentina. Su primeiro intento de armar uma guerrilla rural na zona de Tucumã, não durou quase nada. Fueron realmente anitirados em pouco tempo. Às quatro horas da manhã de 20 de março de 1975, no lugar chamado Villa Constitución, na provincia argentina de Santa Fe, quatro mil efetivos do exército sufocaram um grande protesto de operários em diversas usinas siderúrgicas da região. Villa Constitución paralizou a cidade por uma marcha pedindo eleições democráticas do gremio. E foi um exemplo de democracia sindical, digamos, porque esta era uma lista de incidentes da UAM Nacional que leva adelante um paro heroico de mais de 50 dias. E isto não é tolerado por a UAM Nacional, por a AAA, por o governo e por o ejército. se envia uma força repressiva impressionante de mais de 500, 500 pessoas. Aí, há torturados, há desaparecidos. E isso é um dos primeiros campos de concentração da Argentina previos à dictadura, inclusive, durante o governo de Isabel. depois dessa ação repressiva, o presidente da ASINDER, José Alfredo Martínez de Ross, neto do fundador da Sociedade Rural e membro do Conselho de numerosas empresas americanas, dedicou-se a enviar telegramas de dispensa a uma infinidade de trabalhadores, entre os quais havia mortos e presos. A greve tinha durado 59 dias. A única facção sindical que enfrentara a Lorenzo Miguel fora disciplinada com sangue. Depois, na Flórida, uma rede de pontes se une para conquistar a última fronteira, o mar. Mais tarde, os automóveis mais velozes que percorrem as ruas chegam às pistas de velocidade. Esa tarde, eu volvía no subter à casa de uns primos onde eu estava vivendo e vi que no asiento de ao lado, o tipo que eu ia, eu ia ler um desses diários populares, ingleses, amarillos, não sei se era The Sun ou Daily Mirror, não me lembro, e o título, estava leindo de um título na página interior que era algo assim como Os militares se echaram a la puta. me chamou a atenção por o florido de la frase, pero não pensé que isso, não me di conta de que isso referia a nada que eu conheciera, mas o tipo quando se baixou e isso é algo que eu tinha muito, pelo menos nesse momento, ele deixou o diário aí. Então, eu o agarré e busquei essa notícia que me havia chamado a atenção e aí vi que os militares eram Videla e companhia a putera Isabel Martínez de Peróni, que havia havido um golpe de Estado na Argentina. Desde o fim dos anos 60 a crescente radicalização política de diversos setores da população havia alcançado também grandes alas do mundo católico. Apesar das tentativas de igreja de deter esse processo, diversos movimentos haviam orientado seu credo em função das reivindicações do setor popular, o que atingiu a expressão máxima em 1912. de 68 com a criação do movimento de sacerdotes pelo terceiro mundo. Mas em meados da década de 70 o grau de radicalização alcançado por esses setores do catolicismo argentino concentrados na figura do padre Carlos Mujica configurou-se numa preocupação de primeira ordem para a hierarquia eclesiástica. Se as forças armadas recuperassem o poder a igreja voltaria a ocupar sua posição de privilégio. Mujica se enrola fortemente com o setor mais floresista do peronismo. É um homem cristiano de lei que trata de seguir as ensenanças de Jesus. e aí a triple A manda un comando quando ele saia de verniza lo balean e a las pocas horas muere en un hospital. A igreja estuvo íntimamente metida en o terrorismo como que tamén estuvo con o poder com o poder. Pero que sabían o que ocorreu e que hubo hombres de la igreja que estuvieron en o terrorismo pero no le quepa la menor duda. Lo que nosotros sabíamos é que había una predominancia de los sectores de la jerarquía máis regionais que estaban a favor del golpe e que bendijeron digamos las armas de los militares e as pitanas de los torturadores. A 7 de abril de 1976